Este vídeo aqui é sobre um produto bem específico, que é a lentilha em conserva da marca Bonduelle. Todo ano, já há muitos anos, eu venho perguntando para eles se eles ainda têm um ingrediente muito específico, também dentro deste produto específico, que é a gordura suína, gordura de porco dentro de uma lata de lentilha em conserva. Isso já gerou polêmica no passado, aqui no canal, e todo ano eu venho renovando esta pergunta, e por vários anos realmente continuava essa gordura suína, mas agora não tem mais. E eu vou me aprofundar um pouco mais agora nessa história, mas a notícia já é essa, então não tem mais a gordura animal na lata de lentilha em conserva da Bonduelle, mas é bom ainda ler o rótulo, eu já vou explicar porquê. Então deixa o seu like para a gente continuar essa conversa, e inscreva-se no canal também por causa do YouTube. Se por acaso você está no TikTok ou no Instagram, veja aí se você já me segue, tá? Se você não seguir, por favor, siga. Eu encontrei esta semana uma lista de ingredientes diferentes para essa lata de lentilhas em conserva da Bonduelle. A lista é a seguinte, ó, água, lentilha, extrato de tomate, sal, cebola desidratada, alho em pó, pimenta do reino, aroma natural, aroma natural de cebola e estabilizante cloreto de cálcio. Ou seja, não tem gordura de porco aí no meio dos ingredientes, né? E eu achei legal, mas aí eu fui procurar no site deles. No site lá da Bonduelle ainda tem essa gordura animal, se você olhar o produto lentilhas em conserva. É o único produto deles, pelo menos de todos que eu vi, que tinha alguma coisa animal. Porque agora não tem mais, tá? Mas atenção, tem que ler o rótulo, tá? Eu fui perguntar para a Bonduelle, né? Se afinal de contas eles tinham mudado realmente a fórmula, né? Tinha se tornado finalmente um produto vegano, né? Uma lentilha em conserva que não era vegana. Olha o absurdo. E aí eles me disseram o seguinte, ó. Primeiramente agradecemos o contato. Na nova composição do produto, a gordura suína já foi retirada. Porém, recomendamos que consulte a lista de ingredientes para ter certeza que se trata da nova formulação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí eu falei para eles assim, muito bacana. Isso desde quando? Sabe dizer? E aí a atendente me disse assim, ó. A nova receita começou a ser importada a partir de junho de 2021. Então assim, já faz um bom tempo, só que a validade desse tipo de produto é bem grande. Então periga você encontrar ainda por aí alguma lata dessa lentilha em conserva da Bonduelle que tem a gordura animal realmente. Eles têm uma série de produtos importados, né? Esse aí está no meio. Por isso que eles falaram lá que, ah, importamos desde 2021 a nova formulação. E aí sobre a gordura animal que consta no site deles ainda, eu alertei, né? Espero que eles façam essa correção em breve. Esses produtos, se eu não me engano, vêm importados da França, tá? Acho que era essa conversa que eu tinha com eles há muitos anos. Deve ser a mesma coisa hoje em dia. Então era uma lentilha importada da França que vinha dentro de uma lata com gordura de porco. E agora, felizmente, não tem mais a gordura de porco. É um produto muito específico, mas eu precisava fechar esse ciclo aqui. Porque eu sempre falei desse produto, sempre critiquei a Bonduelle, inclusive, por conta deste produto. E agora fica o meu elogio aqui por eles terem mudado a fórmula. Curta o vídeo se você não fez lá no começo. E inscreva-se também no canal no YouTube e me siga no TikTok e Instagram. Especialmente TikTok, se você tiver conta, me siga porque eu sou novo por lá. Acho que eu estou com uns 14 mil seguidores, um pouco menos que isso. Então é legal se você me seguir por lá que você dá uma força, tá bom? Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.